Tudo bem, Ronaldo? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, te agradecer muito a participação nesse evento. Tenho certeza que vai abrilhantar bastante essa nossa conversa aqui hoje com os nossos investidores e prospects. Ótimo, já estou de camisa aqui, ganhei os brindes aqui, já estou usando. Então, estamos iguais. Ronaldo, vamos começar falando um pouquinho, voltar um pouquinho no passado, falar um pouquinho de como você começou, do seu início como investidor de longo prazo, com o Sousa Cruz e também o Banco Multiplique e a parceria com o Lloyds. É, Paulo, você conhece um pouco da história, mas, enfim, eu fui investidor na Bolsa desde 1968, quando ainda trabalhava em loja de automóveis, vendia consórcio em automóveis e entrei para operador de pregão no pregão da Bolsa em 70, auxiliar de pregão, 71 operador. A Multiplique, no final dessa década de 70, duas corretoras conseguiram pular a barreira das cartas patentes, na época, que era o cartório, foram a garantia e meses depois a Multiplique, em 78, viraram bancos de investimento. Então, em janeiro de 79, eu comecei associado ao Bank of Loan no South America, que no período da negociação foi comprado pelo Lloyds Bank em Londres. E foi isso, década de 80, sócio do Lloyds. Vocês ainda eram muito jovens nessa época, você e Antônio José, teu eterno sócio, ainda eram muito jovens, uma coisa talvez impensável hoje em dia, dois jovens sendo sócios de um banco tão tradicional e tão reconhecido no mercado como o Lloyds Bank. É difícil dar certo, tem tudo para capotar. Eu me lembro que o contrato de associação era mais uma negociação de divórcio, porque foi oito meses o advogado Pinheiro Neto, fundador do famoso escritório Pinheiro Neto, e o outro advogado, Mendes, que trabalhava com ele, eram os dois juntos, oito meses escrevendo, que eles eram advogados do Lloyds, de como seria o divórcio. Com toda razão, o Lloyds vinha de três divórcios, ele se associou ao Júlio Bozano e ao Mário Henrique Simonsen, no Banco Bozano Simonsen, divorciou. Depois se associou ao Banco da Família Carlos Lacerda, Banco Novo Rio, em 1974, e era esse Banco Novo Rio que estava sendo objeto de compra. Nós compramos a metade do Banco Novo Rio, mas deu certo sim, 20 anos de sociedade, que não é fácil, cabeça totalmente diferente, cultura. Eu, com 32 anos de idade, era presidente sócio, portanto, presidente sócio e sócio 50% do Lloyds. Bem, deu certo durante 20 anos, foi muito bom, altos e baixos, sofremos muito, ganhamos muito dinheiro, tivemos muitas oportunidades e, no final, Lloyds comprou o Banco Multiplique sem fazer avaliação, sem fazer deal de diligência. Ele contratou um banco americano, Morgan Stanley, para fazer a avaliação. E, paralelo a isso, nessa mesma época, você foi um acionista de referência também da Souza Cruz, uma empresa tradicional também. Essa foi, eu estou 50 anos em ações, eu só gosto de ações, eu não gosto de renda fixa, jamais me atraía por renda fixa. Outro dia alguém me falou que comprou essas moedas e tudo mais a 200, 250 e hoje está a 50 mil, sei lá quanto está, eu não tenho jeito para isso. Eu compro ações, bitcoins, que eu estava falando, mas eu compro ações, eu acredito em boas empresas, acredito que a diretoria, uma boa diretoria, uma boa governança, vai representar o capital do acionista em todas as circunstâncias. Vai cometer erros, vai cometer acertos, mas escolhendo boas empresas, com boas governanças e, sobretudo, não foi o que eu fiz, mas entrando no mercado com profissionais, quer dizer, eu resistia muito de pagar o negócio de 2% com 20% de performance, eu resistia muito, mas é o dinheiro mais barato que você paga a assessoria profissional para entrar no mercado de ações. Mas, enfim, aí eu comprei Sousa Cruz o tempo todo com o dinheiro que eu ganhava na Multiplique e eu só tive essas duas ações. Carreguei Sousa Cruz por 30 anos, mais de 30 anos e carreguei Multiplique também outros 30 anos e vendemos, vendi Multiplique em 96, 97, o Bode quis vender, aí vendemos a Multiplique que eu vendi a Sousa Cruz, que eu fui membro do Conselho e tudo, em 2005. Portanto, eu estou em ações há 50 anos, mas eu era muito concentrado, ou seja, diversas fases nesses 50 anos. E se você pudesse colocar para a gente aqui, o que se deveu você sair da Sousa Cruz, dado que você era membro do Conselho, tinha uma relação muito boa com a empresa, o que te motivou a sair de Sousa Cruz e entrar em outras participações? Eu tinha saído antes do Conselho, quando eu optei por sair para ir para a política. Eu me entusiasmei com a Direta Já, não participei do movimento Direta Já, mas participei muito da candidatura no colégio, da candidatura indireta de Tancredo Neves. Participei muito, tivemos um grupo de empresários, como Tancredo Neves, em Belo Horizonte, no Palácio da Liberdade, e vivi esse sonho que deu parcialmente certo. O Tancredo ganhou a eleição no dia 5 de janeiro, mas não tomou posse em março, como todos nós sabemos da história. A Sousa Cruz eu resisti vender, era uma grande cash cow, era uma pagadora de dividendos com uma política claríssima de dividendos, os ingleses tinham 80% do capital, até fecharem o capital. Então, era muito, muito bom, inconveniente, eu reinvestia cegamente meus dividendos em Sousa Cruz, por isso eu fui, durante muito tempo, o maior acionista local. Ela era uma empresa inglesa, a B&T, como é hoje. Então, eu resisti muito tempo, mas acho que em 2005 já tinha um sinal que a empresa ia fechar capital, já tinha um sinal que eu queria testar outras coisas e aí eu vendi com Demostris, eu vendi no Unibanco, eu vendi de uma vez só a posição que eu ainda tinha de Sousa Cruz e diversifiquei em até 17 fundos de investimento. Então, essa nova fase foi gestores que eu escolhia e também investimentos no exterior, fiz um fundo espelho lá fora, que aqui se chama Samambaia, lá fora também é Samambaia, uma estrutura no exterior, que aí eu fico o swing, 25% no mercado e 75% no outro. De 2016 para cá, eu estou, 2015, 2016 para cá, eu estou 75% no Brasil. E esses 17 fundos, como é que foi essa migração para você sair de acionista de duas empresas durante tantos anos e escolher esses 17 fundos, como é que você escolheu esses gestores e esses fundos, quais são os critérios que você avalia na escolha de um bom gestor? Olha, primeiro é a equipe, eu tenho um privilégio de ser do Leblon, aqui é a grande universidade aberta de gestão de recursos, quer dizer, claro que a universidade como é aberta, tem muita gente em São Paulo, muita gente em Porto Alegre, Londres, Nova York, mas a origem é o Leblon. Então, só de casas no Leblon, você tem pelo menos 10 casas, 15 casas, entre bancos e gestoras de primeiro time, de altíssima competência, porque eles vão dando filhotes, quer dizer, quem trabalha 20 anos no fundo do BTG vem para o Leblon com uma gestora nova, mas nós não podemos chamar o gestor de novo por causa disso. Mas é isso, já selecionando, usei os recursos de um profissional para selecionar os fundos, na época o Celsinho Colombo, estava ainda começando, o Celsinho Colombo, que tem uma excelente empresa de selecionar gestores e tudo, e eu tinha relação com eles, porque eu fui motorista do avô dele no quartel, no Forte Copacabana. Então, o avô dele era o coronel Silvio Otávio do Espírito Santo, comandante. Eu servi como soldado, portanto, eu era motorista, servi na casa dele e eu era amigo, portanto, sou amigo, portanto, da família toda e da mãe dele, Terezinha, e daí o Celsinho eu conheço desde que nasceu. Você voltou ao seu tempo de servir o Exército, vamos aproveitar esse gancho, falar um pouquinho do começo lá no Leme, do teu primeiro empreendimento. Olha, lá no Leme foi um empreendimento que o pessoal ri muito, porque você tem que ter a certeza, você aprende com tudo. E você não pode achar que domina todas as variáveis, porque quando você acha que domina todas as variáveis, eu olho para o céu assim, quando está tudo azul e, geralmente, o gestor está contando mil histórias ótimas do retorno e tudo mais, eu pergunto, e quando estiver todo nublado? Porque se uma coisa é certa, é que vai ter altos e baixos, tem volatilidade, tem eleições, especialmente num país abaixo da linha do Equador, tem muita, muita volatilidade, tem muitas surpresas. Quem é que poderia imaginar? Jamais nenhum vidente imaginou um vírus chinês, onde você tinha concentrado todas as pontes das cadeias de produção e esse vírus colocou a economia mundial de pé, de joelhos, desculpa, de joelhos. Quem é que podia imaginar aquelas cenas das cidades vazias, das economias paradas? Quem podia imaginar isso, tendo feito investimentos nos setores mais expostos? Há setores que ganharam, mas há setores que perderam. Imagina comprar uma agência de viagens ou uma companhia aérea em 2019, realmente. Enfim, a primeira lição é o seguinte, tem volatilidade, há riscos, você tem que estar muito bem fundamentado no seu investimento, mas você não domina todas as variadas. Eu estava no Beco da Fome, na esquina do Lido ali, e um amigo meu chegou para mim e falou assim, Ronaldo, tem um grande negócio, você entra com dinheiro, eu entro com trabalho, vamos montar um cabeleireiro no Leme. Eu sou o melhor cabeleireiro do Leme, vou trazer o meu colega Luizinho, que é o melhor cabeleireiro do Leme, duas manicures, duas manicures, me faltam agora, estou vendo elas na minha frente, entendeu? E acabou. Vai ser um sucesso absoluto. Aí eu corri, gostei da ideia, o orçamento era 15 mil cruzeiros, acabou custando 18 mil cruzeiros. Fui à Benfica, comprei aqueles secadores que as mulheres pareciam que estavam numa nave espacial, comprei cadeiras de jacarandá na Viver Bahia, ali na Mena Barreto. Enfim, inauguramos três sobrelojas no Gustavo Sampaio, Balaio, Outcofer, em cima do Banco Mercantil de São Paulo. Bem, nenhum banco está lá para contar história. Mas tudo deu certo durante há quatro, cinco meses. Mas aí um dia começou a esvaziar, começou a esvaziar, começou a esvaziar. O meu sócio, Luiz, tinha começado a namorar freguesas, namorou duas primas de uma mesma família, de um prédio militar no fundo da Gustavo Sampaio, edifício Montese. Eu estou contando a história de 68, era uma aldeia militar, o Leme era uma vila, e era uma vila militar. Enfim, por pouco, pouco, muito pouco, o Exército não invadiu o nosso cabeleireiro. Está certo. Ronaldo, agora vamos fazer o shift agora para uma era mais atual. Mas antes disso, uma curiosidade só. Eu estou contando histórias sete anos antes, sete anos antes, que fizeram um roteiro em Los Angeles. Não é da sua idade, você não vai lembrar. Warren Beat era um cabeleireiro em Los Angeles, bonitão, bonito, que ele prendia as clientes nas pernas e fazia escova com a cabeça das clientes presa nas pernas. E, com isso, fez um sucesso extraordinário. E que também quebrou porque namorou duas pessoas da mesma família. Sete anos antes, isso aconteceu no Leme. Está certo, Ronaldo. Agora, vindo aqui um pouco... O filme se chama Shampoo. O filme se chama Shampoo de Warren Beat. Sete. Voltando agora aqui para os tempos mais atuais, hoje você também é investidor de referência em duas grandes empresas, a Light e a BR Distribuidora, hoje que mudou o nome para Vibra. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi entrar de sócio nessas duas empresas, como é que você chegou a essas duas empresas como escolhidas para fazer parte do seu portfólio e, provavelmente, ainda por um bom tempo. Eu acho que, desde 2016, eu estava procurando concentrar, mudando a minha mentalidade de fundos, de gestores e tudo. E, desde 2016 até este ano, eu transferi para concentração. Primeiro, com o Energiza, que é uma empresa de dono, que, por coincidência, eu lancei as ações como corretor da Multiplink em 1971. Portanto, eu conheço a família e eu sou, ali, um investidor relevante de 20%, mas eu estou sentado na arquibancada. O outro ponto foi depois a Light, quando começou a pandemia. A Light tem um componente de Rio de Janeiro. Eu acredito que o Rio de Janeiro já bateu no fundo do poço. O poço não é em V, não tem uma mola no fundo do poço, essas coisas demoram para subir, você ainda anda um pouco no fundo do poço, mas já tem investimentos, já tem empresas, já tem dados concretos de que o Rio de Janeiro vai viver um novo ciclo virtuoso. E a minha esperança é que, desta vez, a gente não jogue fora a bonança do petróleo. Tem aí petróleo de 100 dólares o barril, uma produção crescente. O Rio de Janeiro será um dos cinco maiores, já está contratado, cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. O Rio de Janeiro, apartado, ele não só dá 80% do petróleo do Brasil, como ele vai ser um dos cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. Isso vai dar muita receita de royalties e participações e atração de capitais para o Rio de Janeiro. Um exemplo que eu dou é uma empresa que comprou a histórica privatização, duas empresas têm e empresas disputaram, do saneamento no Rio de Janeiro. Ninguém pagaria 15 bilhões se não acreditasse realmente num projeto de regularização da periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, eles vão vender água e coletar esgoto, aonde ninguém paga água e ninguém trata do esgoto. Eles ganharam a concorrência, estou falando da Gea Águas do Rio, eles ganharam a concorrência de São Conrado a São Gonçalo. Portanto, dando certo, e eu acredito, e eu aposto, e eu confio, nós estamos falando num projeto ambiental maior do mundo, de recuperação da Baía de Guanabara, da bauneabilidade da Baía de Guanabara, em que os golfinhos da capital, do emblema do Rio de Janeiro, vão estar de volta na Baía de Guanabara. E, ao falar isso, eu não estou falando de um cordão sanitário somente, eu estou falando de um avanço amontante em todas as comunidades, centenas de comunidades da periferia, de novos padrões de higiene, novos padrões de água tratada, esgoto recolhido, lixo selecionado, enfim, novos padrões de qualidade de vida. O Rio de Janeiro é isso. A Light está ligada diretamente a essa regularização da situação. Ela tem 3,7 milhões de clientes de um lado e 700 mil clientes que não pagam energia. A regularização de boa parte desses clientes é o grande desafio da Light, que começa com a redução do ICMS. Semana passada, o governador decretou a redução de 32% para 12%. Então, é uma boa razão para acreditarmos em mais um passo do ciclo virtuoso do Rio de Janeiro, que se confunde muito com o da Light. Mas é um investimento de longo prazo, é um investimento, quando perguntavam para mim a 10 reais, eu falei, eu não falo sobre preço, eu não sou cronista de preço, embora eu achasse de graça. Hoje, a 12, sei lá quanto, 11, eu falo a mesma coisa, mas eu não quero influenciar ninguém. É a metade do meu preço, mas eu estou absolutamente tranquilo e confiante. Bom, Ronaldo, e em relação à Vibra, o que você pode falar para a gente sobre esse novo investimento? Eu sempre achei que da Petrobras, todos esses movimentos de privatização, vão surgir oportunidades. Veja o movimento que o mercado já precificou em Eletrobras. Ela não mudou nada nos últimos anos. Ela saiu de um dígito, foi a R$ 47,00 e hoje está a R$ 33,00, R$ 34,00. Sei lá, eu não vejo ações toda semana e tal. Eu sei quando está horrível, sei quando está bom. Mas eu não fico perto do pano verde. Em vez de operar tanto, aliás, foi você que disse muito bem, em vez de operar tanto, a gente tem que estudar mais. A gente tem que pensar, tem que estudar as inovações, as mudanças, aonde estarão as nuvens depois da manhã. E eu não fico olhando isso, não, mas eu acho, como estratégia, que da Petrobras vão sair oportunidades grandes e do movimento de privatização. BR foi uma privatização pela metade. Eu escrevi para o presidente Roberto na Petrobras, me candidatando a participar, ajudar e tudo mais, para outra metade. Antes disso, eu comprei, eu comprei, bem, junto com isso, eu comprei. Eu corri o risco de nunca acontecer a privatização da segunda metade. Aconteceu, eu dobrei a parada, hoje eu tenho 10%, mas eu quero esclarecer, eu não tenho nenhuma ação de gestão na empresa. Tenho como acionista preocupação com governança. Tenho como acionista interesse em trocar ideias e valores com outros acionistas de referência, mas é uma corporação e assim tem que ser vista. Acho que é um erro, inclusive, de pessoas e de instituições me ver como dono da BR. Eu não sou dono da BR e eu não tenho capacidade de influir na governança da BR, somente como acionista, discutindo com outros acionistas importantes o rumo estratégico da empresa. As diretrizes da empresa. Ronaldo, agora, para a gente finalizar, a gente ouviu há pouco o Rogério Xavier falando para as novas gerações que o importante, acima de tudo, é ter paciência. O jovem está muito afoito, está querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Queria ouvir de você um pouco, Ronaldo, qual o conselho que você dá para os novos entrantes no mercado, para quem, de alguma maneira, quer investir no longo prazo na compra de boas ações, de boas empresas? É, todo mundo bem. Você já ouviu o professor, já ouviu o cardeal, não vou dizer nisso aqui depois do cardeal. Mas, enfim, a minha opinião é, sim, tem que ter paciência. Mas é bom que os jovens, é bom que os jovens investidores, é bom que os novos investidores que estão vindo em etapas do mercado de renda fixa, já que vivemos embriagados com a renda real durante 40 anos, aí, sim, foi muito difícil gostar de ações, porque a velhinha de Taubaté ganhava de todo mundo. Ela ia lá no banco, olhava o dinheiro dela, tomava café, creme cracker e voltava para casa. Então, a famosa velhinha de Taubaté, juros sobre juros, ganhou muito dinheiro. E juros sobre juros, como dizia o pai do José Safra, é bom demais. Se tivesse asas, voava. Ele ensinou o José Safra isso. Lá em Alepo, eles eram alepinos. E, bem, mas eu gosto de ações. E ações podem dar mais do que juros sobre juros. Boas ações. Eu acho que os novos investidores têm que se informar. É bom se informar. Se quiserem investir diretamente com suas convicções, com as suas preferências, suas empatias, um pedaço da sua carteira não é ruim. Hoje tem muita informação. Todos os gestores, os bancos, dão as suas carteiras, indicam as suas carteiras ideais e todos os fundamentos. Mas eu acho que a maioria do seu dinheiro, a grande parte do seu dinheiro, deve ser colocada. Você deve contratar gestores profissionais, profissionais gestores de velho, de longo prazo, porque quem fica perto da mesa, quem joga, compra, vende, compra, vende, compra e vende, não dá dinheiro. Quem ganha... Eu, quando entrei na Bolsa, em 1969, eu ficava olhando assim e os senhores que tinham fortunas eram os antigos operadores, os antigos corretores de fundos públicos da década de 50, 60, eles tinham, e não mexiam, a CESITA, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, eles tinham umas oito ações diferentes, cada um com as suas preferências, eles tinham essas ações. E estes, sim, eram os homens ricos. Aqueles que ficavam jogando, aqueles que ficavam na beira do pano verde, aqueles que ficam olhando para os gráficos e achando que o gráfico tem o segredo da fortuna, eu acho que o segredo da fortuna tem os grandes gestores de longo prazo, os grandes gestores de velho que têm disponíveis no mercado. Está ótimo, Ronaldo. Muito obrigado. O tempo passou muito rápido, chegamos ao fim aqui da nossa live e queria, em nome de toda a Genial, agradecer muito a sua participação. Um grande abraço. Opa, excelente. Estamos juntos nessa. Um grande abraço. Eu vim com um brinde. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.